O canal Conexão Engenharia UF é uma iniciativa da Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense, pensada com o intuito de conectar alunos, professores, técnicos e a sociedade à nossa instituição de ensino. Inicialmente, idealizado para conectar a comunidade acadêmica durante o período de pandemia que enfrentamos no ano de 2020, nos deparamos em pouco tempo com expressivos números e alcance dos nossos conteúdos. Hoje temos no nosso acervo entrevistas, depoimentos, reflexões, painéis, entre outras produções. Além dos nossos conteúdos no YouTube, realizados com a parceria de diversos professores e projetos da engenharia, temos o prazer de colaborar com iniciativas científicas e sociais, como o Frente UF, Engenharia Social, Solidária UF. Por meio dessas ações, a nossa escola pode, com sucesso, auxiliar diretamente a comunidade a partir da aplicação da engenharia no combate às consequências da pandemia, fornecendo proteção para os profissionais que estão na linha de frente e ajudando com cestas básicas, compradas com doações, os mais vulneráveis nesse momento. Os resultados dessas ações demonstram o compromisso da nossa escola com a comunidade e o apreço de todos aqueles envolvidos. Agradecemos a todos pela companhia, incentivo e participação. Estamos aqui para dizer, chegamos para ficar. Nos acompanhe em nossas redes sociais e se ligue nas novidades no nosso canal do YouTube.